Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Acessibilidade e Informática na Escola Inclusiva, do curso de Pós-Graduação Informática na Educação. Que bom poder estar com você em mais uma disciplina. Minha formação foi em Sistemas de Informação, mas o meu mestrado e meu doutoramento são em Educação pelo PPGE UFIS, justamente na linha de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas, o que tem tudo a ver com a nossa disciplina. Atuo como professor há 23 anos e estou há 11 anos no UFIS Campo Serra, lotado na Coordenadoria de Informática, onde leciono as matérias da área de Lógica de Programação e Linguagem de Programação, bem como aquelas voltadas à acessibilidade e tecnologia assistiva. Nessa nossa disciplina, você conhecerá um pouco da história dos movimentos de inclusão das pessoas com deficiência no Brasil. Conhecerá as possibilidades da educação para essas pessoas, bem como os potenciais da informática em seu processo de escolarização. Nossa disciplina será recheada de sugestões de vídeos, pois acredito que o entendimento da inclusão necessita da sensibilização das pessoas. Nossa bibliografia será permeada pelos grandes teóricos do desenvolvimento e aprendizagem, como Vygotsky. Também traremos para a discussão os pesquisadores capixabas que tratam do tema. Cada etapa deve ser desenvolvida observando seus prazos. Portanto, fique atento. Estamos quase no fim da nossa jornada. Falta muito pouco agora. Dedique-se, pois o sucesso está à sua espera. Um abraço.